A Leixopédia Tudo o que precisa de saber sobre cinema Olá, bem-vindos à Leixopédia Magazine semanal sobre cinema Nem parámos nas férias do Natal, ah? Pois não Digam olá Ah, já Boas, pessoal Bom dia Diz lá qualquer coisa para eu falar Vocês sabiam Que os cantores David Bowie E Elvis Presley Também eram atores? Mal, mas o que é que isto tem a ver? Fazem uns dois anos hoje Mas se eu viesse falar deles Tu rolhavas logo a dizer Que isto não é sobre música E má não sei o quê Pois Porque eles eram mais cantores que músicos Devem ter feito dois a três filmes Para eles se encherem dinheiro À custa dos fãs Olha, que isto não é bem assim Mais cantores é que podiam fazer filme? Eu vi um filme com o Julio Iglesias A fazer James Bond Quando era novo, vá E mais? Roberto Carlos já agora Roberto Carlos tem uma perna de power nato Ia fazer James Bond Ah, já, pois é A gozar com pessoas aleijadas Muito bonito isso Rica maneira de começar o ano Mas, ó Bruno Isto dos atores serem cantores Não é assim tão incomum Sobretudo ali em meados do século XX Sabe que era um filme de cantar Musicais E era melhor teres um bom cantor Do que um bom ator Iá Não havia autoatuno como agora Para corrigir a voz das pessoas Que não sabem cantar E muitos destes filmes Eram mas é musicais da Broadway Eles filmavam e depois metiam no cinema Eram tudo cantores Tens muitos exemplos que não são Malta ligada à Broadway Diz lá Assim de cabeça Jamie Fox Will Smith Ice-T Onde é que Will Smith é músico? Então não é Lançou mais de 10 discos de rap Rap? O que é que foi? Não curtes rap? Rappers cantam a falar Não cantam a cantar E por isso não são cantores? No meu ponto de vista são No meu ponto de vista não Não seja por isso Digo-te já mais uns quantos Vais dizer a todos que eu nem conheço? Justin Timberlake Conheces? Não conheço Jennifer Lopez Conheço Aí tens Aí tens o quê? Dás-me um exemplo Uma exceção E já aí tens Quero três pelo menos E não vale repetir nenhum Dos que já disseste Nem dizer rappers Nem cantores de antigamente Jared Leto Sabes quem é ao menos? Já ouvi falar já Mais dois Johnny Depp Também tem aquela banda Os Hollywood Vampires Isso Guitarrista dessa super banda Com o Alice Cooper E o gajo Zero Smith Mas canta Ou só toca a guitarra Anda a ver se me engano os dois Faz back vocals Devia contar como cantar Mas ok O Thanos Sabe quando lá Tres a dizer Oiê, oiê, oiê Pá, olha Deixa estar Fica lá que a bicicleta E fico Fico até porque Havia mais dois Vocês é que são burros Fábio Júnior e Marício Matar Aleixopédia Tudo o que precisa de saber Sobre cinema Fico até o fim do 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 fim